Bom dia pessoal, meu nome é Thiago, estamos aqui mais uma vez fazendo a cobertura da DSE 2016, essa importante feira do segmento Digital Signage, que começa hoje, dia 16 de 3. Esperamos estar colhendo todas as novidades e lançamentos que possam estar acontecendo nesse mercado e levar um pouco desse conhecimento para vocês de alguma forma. Obrigado por nos acompanhar e espero trazer algumas novidades em breve aqui direto do nosso canal. Um abraço a todos, até mais!